Bom, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Eliana Luísa Dias, ela é gerente da Associação Comercial e Empresarial aqui de Três Lagoas. A Eliana vai contar pra gente, inclusive agora, da programação da Associação Comercial pra esse final de ano, como está o trabalho da Associação Comercial. Eliana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos, né? Agradeço a oportunidade que você está dando de a gente falar das nossas ações nesse final de ano. E quais são as ações que vão acontecer? O que a Associação Comercial programou agora pra esse final de ano, Eliana? Bom, nós temos três ações que vai envolver, assim, as três esferas que eu acredito que envolvem o comércio da cidade. O consumidor, que a gente vai lançar a campanha, já lançamos a campanha de Natal, tem um atraso na entrega porque são muitos associados e estamos entregando os materiais, né? Mas muitos já estão com o material da campanha de Natal, que vai até o dia 11 de janeiro. Aí nós temos também, vamos envolver os lojistas com o concurso de vitrine. E vai ter uma banca julgadora e o público também vai poder julgar através do nosso aplicativo a vitrine que ele acha mais bonita, mais adequada pro clima, né? Vai ser mais decorada com Natal, com decoração natalina, seria isso? É. É, Natal tropical, chama a vitrine, né? E também vamos envolver o vendedor com o concurso de votação do melhor vendedor da cidade. Através do nosso aplicativo também, a pessoa baixa a CI Três Lagoas, tem lá o link votação e ele vai poder votar no vendedor que ele acha mais, que ele acha melhor aqui da cidade. É claro que depende daqueles vendedores que se inscrevem, né? Então, às vezes ele quer um vendedor que não está ali e não vai dar pra ele votar. Mas os vendedores têm que se inscrever e o público votar nesse vendedor. Certo. E na vitrine também. São essas três ações. A campanha de Natal, que vão sortear quatro bicicletas elétricas, o concurso de vitrines e a votação de vendedor. Tudo através do nosso aplicativo. E já começou a campanha ou ainda não vai ser? A campanha, várias lojas já estão com o material entregue, os cupons, o cartaz, o adesivo, o regulamento, né? Nós estamos dando um start, assim, nas divulgações. Vamos começar agora, sexta-feira. Porque houve esse atraso, né? Do material, envolve gráfica de fora pra imprimir os cupons com QR Code. Então, houve um atraso. Mas já está em andamento. E os empresários têm participado das promoções? Eles têm aderido a essas promoções de vocês, da Associação Comercial? A campanha de Natal, ela vai ser gratuita pra todos os associados. Então, nós distribuímos pra todos os associados. Eles vão participar. Então, eles têm cupom, têm cartaz, têm adesivo. Vocês acreditam que essas promoções, isso movimenta o comércio, fomenta o comércio? Isso agrega nas vendas? Olha, o público pede, né? Os consumidores gostam. As pessoas gostam de estar participando disso, né? É uma forma de unir também essas esferas que é comércio, logista, o consumidor, o vendedor. Porque eu acho... Nós acreditamos que vende-se mais quando todos estão unidos, né? Engajados no mesmo propósito. Pelo menos a diretoria, a Associação Comercial acredita nisso. E agora, esse final do ano, dezembro é o melhor mês aí para o comércio, né? É o período que mais se vende, né? Sim, é a campanha mais esperada, né? Por todo o comércio. É a época mais esperada, que mais gera receita, né? Para o comerciante. E as promoções acabam contribuindo para isso também, né? Para aumentar as vendas, alavancar, né? Sim, sim. Bom, e o que mais? O que a Associação Comercial está desenvolvendo? Como que está o trabalho de vocês na Associação? Ana Cristina, hoje nós estamos com vários produtos, né? E serviços novos, procurando agregar serviços e produtos para melhorar para os associados terem onde buscar algo mais em conta, um propósito melhor, assim, facilitar mais para o pequeno e para o médio empresário. O grande empresário tem investido, assim, em ajudar o pequeno empresário. Porque nós temos associados que são grandes empresários e que têm grande interesse em ajudar os pequenos e os médios empresários a também crescer. Porque é uma cidade que está em desenvolvimento, né? Grande desenvolvimento e necessita dessa união. A diretoria acredita nisso, eu também acredito pessoalmente falando, né? Mas... E colocamos convênio médico, o bem-saúde, nós temos lá agora. Nós temos as consultas que estão diferenciadas, né? São consultas nacionais, não são consultas regionais. São consultas que entregam um resultado positivo para quem quer vender com segurança. Nós temos as consultas com cadastro positivo. Nós incluímos as campanhas que havia deixado para trás há algum tempo, né? De fazer essas campanhas com o intuito de unir forças dentro da cidade. E assim, nós temos lá os espaços que fazemos as locações, que estamos fazendo reforma, melhorando para que o associado tenha um espaço para dar um treinamento ou fazer uma reunião gratuitamente. Hoje vocês estão com quantos associados? Quantas pessoas, quantos empresários estão associados à Associação Comercial? Hoje nós estamos com 470. É um número bom? É um número pequeno, perto da quantidade de CNPJ que tem na cidade. Mas pela história da associação que tem, assim, como eu vou dizer... Algumas ações estavam paradas, então eu acredito que tem evoluído. Porque em março nós estávamos com 300. Hoje nós estamos com 470. Então, assim, tem crescido o número, né? Nós precisamos de mais divulgações, apoio, acreditar também na associação. Porque a credibilidade da associação é de unir e não de pegar uma condição... Porque muitos que entram ou que saem, ah, mas o que a associação me ajuda? A associação, ela é uma força social, ela é uma força política, se unida, né? E desunida, não. Ela pode até atrapalhar, mas unida, ela é uma força social e política. E hoje está unida? Acredito que muito mais unida do que ontem. Certo. E quem quiser associar? Quem quiser associar, nós temos várias formas de associar hoje. Através do site, nós temos um link, associe-se. Através do nosso aplicativo, que também temos um link, associe-se. Ele pode fazer automaticamente. Ele pode se dirigir até a associação comercial, né? Fica próximo à rodoviária, ali na rua Wilson Carvalho Viana. Número 519, que nós estaremos lá com as portas abertas para atender. Ele pode ligar, né? Através do número 6735091700. Ou ele pode falar através do WhatsApp da associação comercial, que é 67998161572. E a associação não aderiu esse ano à campanha de renegociação de dívidas? Essa campanha, ela veio para nós de Campo Grande, né? E nós passamos uma certa... A carteira que eles nos solicitaram, passamos para Campo Grande. Então, eu acredito que esteja sendo feita através de lá. Nós não recebemos um material, né? Para fazer essa campanha. E assim, Ana Cristina, eu tenho pouco tempo aqui na associação comercial, né? Eu tenho 10 anos de associação comercial, mas aqui eu tenho 8 meses. Então, assim, talvez tenha sido uma falha, né? Minha de não ter direcionado essa campanha de limpa-nome aqui na cidade. Porque o que eu recebi foi de Campo Grande uma solicitação da carteira de empresas daqui. E nós encaminhamos. Talvez tenha sido uma falha minha de aprofundar mais relacionado a esse assunto para poder agir aqui em Três Lagos. Que isso não acontecerá novamente. E hoje, como que está em relação a pessoas endividadas? É grande, vocês têm esse levantamento sobre dívidas aqui em Três Lagos? Nós temos dentro das empresas que são associadas. Como eu disse para você, são apenas 470 empresas associadas num universo aí de quantos CNPJ, né? Então, nós temos essa condição agora de te falar dentro desse portfólio de empresas que são associadas. A inadimplência, ela é menor que 50%. Há um pouco, há um tempo atrás, por exemplo, em setembro, agosto e setembro, essa inadimplência, ela estava alta, acima de 50% dentro da carteira que nós temos, né? Agora, nós adquirimos também um sistema que se chama Observatório Econômico e que vai nos dar mais respaldo nesse tipo de questionamento seu. Então, nós estamos ainda estruturando esse serviço para oferecer para os nossos associados e também para os não associados e para a mídia, que eu acho que vai ser importante. É porque, na verdade, esse número que você colocou, né? Ele acaba não refletindo a realidade da cidade pela quantidade de empresas que não são associadas, né? Exatamente. Associação Comercial, né? É. O número pode ser maior quanto menor também. Pode ser. Então, assim, é um meio que a gente tem de buscar essa informação através desse Observatório Econômico. A gente tem como captar mais essa informação geral a nível de cidade e de estado, né? Então, da próxima vez, eu acredito que eu traga melhores informações para você em relação a isso. Maravilha. Bom, então, vamos reforçar aí, né? A Associação Comercial está com essa campanha de final de ano, né? Para movimentar o comércio. Isso é importante, né? A gente sempre fala da importância dos consumidores comprarem no comércio local, valorizar o nosso comércio. Afinal de contas, é o comércio que gera empregos. O que se compra aqui, o recurso fica aqui. E é importante essa valorização, né? Isso. Por isso que nós colocamos esse nome da campanha, né? Para o Natal ficar legal, escolha o comércio local. Porque a associação... Uma missão da Associação Comercial, uma delas é essa. Valorizar o comércio local para que as pessoas consumam na cidade. Tenham consciência da importância disso. Ah, muitos falam, ah, mas o preço, mas isso... Mas comprando aqui, o preço também pode abaixar, né? Então, porque quanto mais uma pessoa vende, ela tem condições de negociar com o consumidor o valor final. Maravilha. Helena, quero agradecer a sua presença. Obrigada e bom trabalho para vocês na Associação Comercial, viu? Eu que agradeço a oportunidade e bom dia para vocês todos.